Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Authentic Tech novamente, aqui é o Rodrigo Vaz falando, um prazer enorme ter vocês aqui, vamos a mais um unboxing de fone de ouvido galera, mais um Blitzwolf, dessa vez é o modelo BWFYE2, link vai estar aqui na descrição do vídeo, cuponzinho de desconto também, vai sair pra você a menos de 120 reais, mais o frete, mais seguro, vai gastar aí uns 140 reais em média, tá? Vamos abrir ele aqui pra gente poder verificar o que tem dentro da caixinha, que tal fone, vamos botar ele de lado, aqui o USB, o que tem aqui? Olha aqui galera, as borrachinhas pra você colocar, que melhor se adapte aí ao tamanho do seu ouvido, aqui esse cabinho micro USB pra você carregar ele, aqui a garantia, e aqui o manual de instruções dele, tem algumas línguas aqui, não sei se tem um português, mas tem inglês, tem espanhol, bem intuitivo o manual com imagens, bem tranquilo pra você se entender também com fone, vou botar esse aqui de lado e vamos abrir o bichinho aqui, aqui ele tem esse plásticozinho, vamos remover ele, plástico de proteção, e aqui tá o fone galera, vem dentro dessa caixinha, vamos retirar um aqui, aqui pra vocês verem, aqui o bichinho, a tela aqui, o outro fone aqui, caixinha com a conexão aqui pra carregamento, aqui embaixo umas especificações, aqui atrás somente a entrada pra você carregar a caixinha, a case dele, tá? Aqui ele vem com esse lacrezinho também, é pra você remover, vou fazer uns testes com ele aqui, e eu já volto pra conversar com vocês novamente. Bom galera, acabei de testar aqui o fonezinho, realmente qualidade muito boa, o grave muito, muito bom, cara, assim como esse headset aqui da Blitzwolf também, acho que eles prezam muito pelos graves, eu particularmente adoro graves, cara, curto muito. Então esse fone aqui, em relação a graves, é top demais. Ele tem uma bateria aqui nessa caixinha de 500 mAh, promete aí de 3 a 4 cargas completas no fone pra tocar de 2 horas e meia a 3 horas, tá? Então são 4 cargas de 2 horas e meia, 10 horas de música você consegue com uma carga completa aqui na caixinha, na case. Mas agora, inevitável, eu não fazer uma comparação, uma vez que eu tenho outros fones desse aqui comigo, né? Vou botar essa galerinha toda junta aqui agora. Aqui eu tenho o Huawei Free Buds, aqui eu tenho o Xiaomi AirDots e aqui o Blitzwolf FYE2. O que que eu posso falar pra vocês, galera? Até coloquei os 3 de novo, fiz teste com os 3 pra poder fazer esse resumo pra vocês aqui, né? Como eu disse, eu curto muito graves, cara. Então graves é esse fone aqui, é o mais barato de todos, 140, 150 Hz, você já compra ele com frete, com tudo. Melhor de grave dos 3 é o Blitzwolf. Esse Xiaomi AirDots aqui, ele tem uma qualidade de médios e agudos melhor também. E custa aí na média de 180 com o cupom, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês também aí. E vai sair por uns 200 reais total, 210 já com frete seguro. E esse Free Buds da Huawei, sinceramente, galera, é o mais caro, custa o dobro do preço do AirDots, custa 4 vezes o preço do Blitzwolf. E entre os 3 pra mim é o que mais deixou a desejar, cara. Eu sou apaixonado pela Huawei, gosto muito, produtos de extrema qualidade. Mas comparando com esses 2 carinhas aqui, não ficou bom pra ele não, cara. Não ficou bom não. E eu vou ser bem sincero pra vocês, não preciso ficar aqui mentindo, inventando história. Gosto muito da Huawei, a caixinha dele é bem elegante, bem discreta, bateria dura bem também. Mas foi o primeiro fone que eu comprei, inclusive aqui na Espanha já, esse Free Buds. Então eu não sabia, não tinha noção da qualidade dos outros, das outras opções, né. Depois recebi esse AirDots, que pra mim já é um fone que saiu melhor do que o Free Buds. Tá aqui também, show. Todos os 3 encaixam muito bem na sua orelha, no seu ouvido, não caem. Você pode balançar, pular, correr. E esse aqui surpreendeu muito pelo grave, pela qualidade do grave, tá. Já tá aqui. Então tá aí uma comparaçãozinha rápida feita entre os 3 pra vocês poderem escolher. Na minha humilde opinião, pelo preço e pela qualidade, Blitzwolf tá levando. Tá com um dinheirinho a mais, quer uma qualidade um pouco melhor de som, sendo que o grave ainda não é superior ao Blitzwolf, tá galera. Vai deixar o Merdotes. Então, esse aqui realmente você pode descartar, pode, sei lá, desconsiderar, porque como vocês podem ver aí, pelo menos os testes que eu realizei, tem opções melhores por preços muito mais acessíveis, tá bom. Bom galera, espero que tenham gostado. deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, canal de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Vou deixar tudo aí embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom. Foi isso galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu.